Deus, falar com a gente, se entregar, dar um pouquinho do nosso louvor para ele. E essa letra aqui fala em Espírito e em verdade. Não sei se vocês conhecem. Eu acho que talvez eu conheço. Começa assim. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem nos reis, Senhor, entregamos nosso viver. Vem nos reis, Senhor, entregamos nosso viver. Vem nos reis, pra te adorar, homem dos reis. Foi que eu nasci, homem de Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Vamos ler o texto, Amado? Vamos? Mateus 6, 25. Quem pode abrir sua bíblia ou o seu telefone. Tá, tá em inglês. Quem tem português? Eu tenho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o primeiro versículo, tá? E eu quero, deixa eu ver, o verso 26, 27. Eu quero que outra pessoa leia o 26 e outra pessoa leia o 27. Eu vou ler o quê, gente? Três versículos. Qual que é? Mateus 6, 25, 26, 27. Eu vou ler o 25. 25, 30. Já achou aí, todo mundo? Não. É Mateus 6, 25. Mateus... 25, 26, 27. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 25, 27. Tem uma música bonita, né? Deixa eu ver se... Não é? Aquela do Asma Fiborba, que eu vou ler. Essa é aquela passagem do Líria dos Campos, né? Por aí. Então, essa é aquela passagem do Líria dos Campos, semeando... É, tem até uma canção, que a gente tem que tocar. A gente pode treinar com ela. Lembra esse monte? Não, eu sei uma outra, mas... Lembra esse texto? Vamos lá. Vou ler, tá? Meu versículo, já estão prontos aí, 26, 27? Sim. Quem tá com 26 aí? Eu, eu com 27. Já viram com 26? Tá com 27 aqui, você é dois? Sim. Tá, então vamos lá. E não se preocupe, que daqui a pouco a gente vai levando um pouquinho, então... Por isso vos digo... Não mantenham ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Eu acho que o meu tá mais fácil de entender. Eu vou passar o outro pra ti, peraí. Eu vou ler de novo, vamos lá. Palavra de Jesus, hein? Eu também. Por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há a vez de vestir. Pergunta. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 26, o que é que é 26? Eu, eu quero. Eu tenho. Tudo ali segurou, vamos lá. Ah, então eu sou 27. Pode ser, vamos lá. Tá. Observem as árvores do céu. Não semeiem, nem colhem, nem amazê. Não, os celeiros. Conte-o. O Pai Celestial as limeta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vou ler de novo, mais devagar agora. A contorno. Observem as árvores do céu. Não semeiam, não colhem, nem amazê-lo em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Eu vou ler. Verso 27, vai. E nenhum de vocês podem encumprir a sua vida mais, por mais que se preocupe com isso. De novo, devagarinho, vai. E nenhum de vocês pode encumprir a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Amém. Amém. Vamos lembrar o seguinte, primeiro, antes de a gente entrar aqui no texto, que eu estou fazendo um estudo do Samão da Montanha, que eu já falei para vocês, eu creio que contém um resumo dos principais ensinamentos de Jesus. Certo? E esse texto aqui que nós estamos lendo hoje, ele é um texto tremendo que ele fala, ele fala que Deus ele cuida de você. Amém. Deus ele cuida da sua necessidade. É isso que esse texto fala. Jesus fala para você não ficar preocupado. O contexto aqui, você vê um pouquinho antes, eu vou ler o capítulo do contexto, para você entender o que eu estou falando. Jesus está falando aqui sobre, sobre viver para ele. No verso 24, ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai aborrecer um e você vai amar outro, ou você vai devotar um e você vai desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Certo? Então você não pode esquecer desse detalhe. Você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Certo? Mas se você for servir a Deus, porque tem muita gente que buscando riquezas, ou buscando alcançar o sucesso financeiro, esquece de Deus, ou não dá para Deus o devido tempo. Não dá prioridade para Deus nas suas atividades, no seu dia a dia, na sua semana. Deus fica assim uma coisa que, se eu tiver tempo, eu me envolvo com as coisas de Deus. Jesus está falando. Não dá para servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Jesus estabelece esse plano de fome. Primeiro. Agora, se você vai servir a Deus, você não pode esquecer que Deus é o seu sobredombo. Amém? Você não pode esquecer que Deus vai cuidar de você. Ele tem tudo na mão dEle. Nós falamos semana passada, nós citamos aquele texto que, quando Jesus, depois que Jesus disse que foi, ele falou com os discípulos. Todo poder é dado o quê? No céu e na terra. E aí ele manda os discípulos, né? Ele prega o Evangelho. Então, não podemos esquecer que o Deus, que nós estamos servindo, realmente tem todo poder. Ele pode tudo, pode todas as coisas. Então, por isso, ou seja, por isso, quando você vê essa palavra, essa introdução na Bíblia, antes de um texto, por isso, aquilo que você vai ouvir, né, logo em seguida, está relacionado com o que foi falado antes. E o que foi que Jesus falou antes, eu acabei de citar? Que não dá para servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo, né? Então, supondo-se que você, com a decisão de servir a Deus, certo? Você está servindo a Deus agora. Você decidiu que você vai viver para Deus. Você vai colocar os seus caminhos na mão do Senhor. Você vai colocar as suas vidas na mão de Deus. Você vai dar prioridade para Deus. Né? Por isso. Aí Jesus fala algo aqui. O que é que ele fala? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, essa palavra ansiosos é uma palavra que é parente, né? E ela é prima, bem próxima daquela outra palavra que é preocupado, preocupada. Preocupado ou preocupada, sabe o que está acontecendo? Você está ocupado, se você está ocupada, antes da hora. Entendeu? Ou seja, a pessoa pensa assim, amanhã eu não tenho nada na geladeira. Já tem um pouquinho hoje, né? Mas ela começa a se preocupar com o que é que ela vai ter ou se é que ela vai ter alguma coisa amanhã para ela comer. Então, a primeira coisa que você precisa pensar aqui que você pode aprender desse texto é que você não pode se ocupar antes do tempo. Tá vendo? E é o mandamento. Não fique ansioso, não fique preocupado. Em outras palavras, antes do tempo. Então, a nossa tendência, né? Como seres humanos, nós queremos, é como diz aquele homem, Jesus contou a história de um homem que ele disse assim, não, porque ele teve uma grande colheita. Olha só, olha só a história. O homem teve uma grande colheita. Aí, o que ele fez? Ele disse assim mesmo, eu vou construir novos celeiros, né? Os novos armazéns. Eu vou colocar aquela colheita todinha ali para muitos anos. E aí, o livro diz que ele falou para si mesmo, assim, e eu vou dizer para a minha alma, regala-te, né? Porque agora tu tem muitos bens. Há muitos anos. O livro diz que naquela noite Deus falou com ele e Deus falou para ele assim, louco, o que tu tens? Aí, para que vai ser? Porque hoje a tua alma vai ser pedida. Hoje a tua alma vai ser levada. Hoje tu vai morrer. Mas o que é que adianta tu teres toda essa riqueza para o futuro? E se tu não é rico para com Deus? Se tu não tens vida com Deus hoje, a tua riqueza não vai valer nada. Então, não é que seja errado ter riqueza e ter bens. Não é isso, não. Mas você não pode esquecer do que é mais importante. O mais importante é receber a Deus. não é? O mais importante é receber a Deus. Então, o texto aqui, não odeiem os ansiosos pela vossa vida. Eu sabia que, principalmente a mulher, é uma questão nossa, que é a menina. A mulher, ela quer ter segurança, ela quer ter estabilidade, ela quer ter certeza que vai ter aquela comida na geladeira, que vai ter a comida na mesa por meninos. e alguém já disse o seguinte, que, formalmente falando, o homem se preocupa com a mulher. Vai ter a minha mulher vai dar. E a mulher, ela tem aquela preocupação muito forte com as crianças. É assim, foi assim que Deus criou. A mulher, ela tem um cuidado especial pelos filhos, no caso, se for saúde pelo filho. E, geralmente, quando eu penso em provisão na minha casa, eu penso primeiro na minha esposa. Claro que eu penso no Samuel e a Rebeca primeiro, aliás, também, mas, parece que a minha mente, a minha cabeça, ela está focalizada primeiro em suprir aquilo que a gente precisa, porque, parece que, que quando ela está bem, na minha mente, quando ela está bem, então, os meninos vão estar bem também. Isso que é automático, na minha cabeça. Então, você não vai estar ansioso e preocupado por nada. é o que é o mandamento. Bem, então, vamos ver o texto. Não a Deus do céu pela nossa vida, quanto o que a vez de comer ou beber, bem, o que você vai comer ou o que você vai beber. o ponto desse texto aqui, não é que você não tenha, você não planeja, não é que você não vai planejar, não é que você vai ver se tem ou se não tem, a questão é que você não vai deixar aquela necessidade que ainda não chegou, o dia de amanhã, ainda não chegou, tomar o seu tempo, tomar o seu espaço hoje. Amém? Teve um, eu coloquei escrito lá na minha porta, com uma letra bem grandona, onde eu estou, eu deito assim, tem uma porta na minha frente, eu coloquei letras bem grandes, eu coloquei o seguinte lá, não deixe que aquilo que você não tem controle venha atrapalhar, ou prejudicar aquelas coisas na sua vida que você tem controle. Então, tem coisas que você não tem controle mesmo. Amém? Você não pode mudar, você tem que esperar as coisas se encaixarem, as coisas mudarem. mas tem coisa que está no seu controle que você pode fazer. Mas, às vezes, a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente não tem controle que a gente fica estagnado, a gente fica parado, a gente fica paralisado e a gente fica sem ação, porque algo está tirando o nosso tempo, tirando a nossa potencialização daquilo que é mais importante. Amém? Então, eu creio que nesse texto aqui, Jesus está nos lembrando que você tem que focalizar quando você tem uma necessidade e quando você passa por necessidades, você tem que focalizar naquilo que é mais importante. Então, vamos continuar lendo. Não fique preocupado quanto ao que você vai ansioso pela vossa vida, quanto ao que você, a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. e muitas vezes nós nos preocupamos, cadê o sapato? Eu falei, ele já viu testemunho do sapato aqui, a camisa que não tem, está chegando no final do ano, cadê o dinheiro para comprar as comprinhas e tal? Jesus está falando aqui. Não fique preocupado com isso. Não fique preocupado. Não se preocupe antes da hora. Não se preocupe com isso antes da hora. Agora, eu vou fazer uma pergunta que foi a pergunta que Jesus fez, mas essa pergunta, ela é uma pergunta retórica. Em outras palavras, a resposta é lógica. Eu acho que é só essa pergunta aqui, muito importante. O que você acha? O que você acha? Não é a vida mais do que o alimento? Na nossa vida hoje, nós não temos muito mais coisas relacionadas com a nossa vida do que o alimento? Sim ou não? Sim. Você está vendo? A pergunta de Jesus é uma pergunta retórica, ela tem uma resposta. e o corpo não é mais do que a veste? É ou não é? Tá? Então, eu vou parar para pensar um pouquinho aqui. Vamos abrir, vamos expandir isso aqui agora. Preste atenção. Se a vida é mais do que o corpo, né? Você pode vestir no leotente. Se a vida é mais do que o corpo, ou não é o corpo mais do que as vestes? Olha, e a vida mais do que o alimento? Sim. Então, não é só comer e beber e não é só se vestir. Pergunta para vocês. Na nossa vida normal, na nossa vida moderna, vamos pensar em algumas coisas que a gente precisa na vida diária para a gente poder funcionar, para a gente poder viver bem. A gente precisa de quê? Pediatricidade hoje. Não é verdade? Se você... De internet. Você precisa de internet hoje. Celula. A inscrição do telefone. Dinheiro para pagar tudo isso. Dinheiro para pagar tudo isso. Dinheiro para o carro. Se você tiver um carro, você precisa de gasolina. Caros. Você está entendendo o que eu estou falando? A vida, a vida é muito mais do que comer e beber. Eu já tenho uma nossa filha de filhos. Sim. Ouvimos testando muito assim. Você está entendendo? Então, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele não está interessado só em dar para você comida e bebida, não. Entendeu? E vestir, e roupa, e vestir você bem. Deus, as palavras de Jesus aqui, Ele sabe que a vida é mais do que o básico, que é comer, beber e se vestir. Entendeu? em outro estudo, eu já falei que, que biblicamente, Deus, Ele sempre vai suprir todas as tuas necessidades. Sempre. Pode não dar tudo aquilo que você quer, é outra coisa. Mas, tudo aquilo que você precisa de fato, você vai ter. É promessa de Deus. Tem outro texto que a gente vai ler daqui a pouquinho que reforça isso. Você está entendendo o que Jesus está falando? A pergunta que tem resposta. retórica. Sim, a vida é mais do que comer e beber e a vida é mais do que se vestir. Não é verdade? Gente, tem tanta coisa que Deus nos abençoa, tem tanta coisa que Deus faz que a gente nem sabe. Que tal pensar algumas coisas aqui que a gente não para pensar muito? Livramento no trânsito. É verdade. Livramento de assalto de bandido. Talvez você nem sabe que Deus livrou você. Entendeu? É tanta coisa acontecendo nesse mundo. Eu estou trabalhando esse trabalho que eu estou fazendo, gente, quase todo dia. Ou é alguém que vai entrar na minha frente, sabe? Você lembra disso? Você está dirigindo muito? Sempre tem alguma coisa assim que é perto. Ou o cara que vai entrar na minha frente, ou o cara que freia na minha frente. É alguém que vai entrar e não entra. Sabe? O cara tratou a frente com tudo, não tem como parar. Não é verdade? E sabe dar o tanto de livramento que Deus nos dá todo dia. Na semana, eu falei, você não sabe o sistema. Um dia, eu estava lá no centro agora nesse período que eu estou trabalhando. À noite, eram as dez horas da noite, eu parei porque eu não estava... Eu queria ir para o lugar e eu precisava mudar o GPS. Eu não gosto de fazer dirigindo, porque é perigoso você ter um acidente. Bateram uma calçada e tal, eu queria ir para o meu carro. Eu parei numa calçada. Só que eu parei numa hora que não tinha ninguém. Dez minutos, dez e meia da noite. Só que eu fiz uma coisa certa, eu deixei o carro ligado, deixei o carro na posição, só para acelerar. A marcha é engatada. Ela só treinando. Eu só estava parado. Aí, eu não percebi nada, Quando eu olhei no meu retrovisor, já tinha parado um carro, bem devagarinho. Presta atenção. Não dava nem para perceber. Acho que o cara parou até com a luz apagada, para eu não perceber. Ele me viu mexendo no telefone de longe. O cara parou bem devagarinho atrás de mim. Certo? E aí, eu vi aquele cara morenão, sabe? Um negão assim, morenão mesmo, descer e veio na minha direção. Eu vou esperar um moreno que está vindo, sabe? Ele vai puxar do meu lado. É, só eu fazendo o perigo. Não, eu não retrovisor, o cara está vindo na minha direção. O que é que um cara tem para fazer parar atrás de você em um lugar abandonado? Certo? Dez e meia da noite, desce do carro dele, só lateramente, de primeira vai encostar no teu carro para falar contigo? Esse cara não quer coisa boa, não. Eu achei até que ele puxava uma arma para me assaltar alguma coisa. Aí, quando eu olhei assim, o cara vem andando na minha direção, peguei o carro, acelerei na hora. É o cara... Aí, eu... Não, aí... Só para o céu, o cara voltou para o carro dele. Olhei assim, o cara voltou para o carro dele. Aí, depois, olhei no retrovisor de novo, aí vem na minha direção, né? Eu peguei... De novo ele para ir atrás? Não, ele entrou no carro, ele entrou no carro, aí parece que ele ligou o carro, já vinha na minha direção. Aí, eu peguei, o que é que eu fiz? Como ia numa rua deserta, assim, eu peguei, fiz o balão, já vi voltando e fui entrando numa rua movimentada. Aí, quando eu fui entrando, aí parece que o cara já resolveu ficar na dele lá. Aí, eu fiquei pensando. Estou pensando, nossa, mexicano... Não sei, não sei. Eu só estou dando um exemplo, né? Não tenho nem certeza que realmente ele estava querendo me assaltar, sem 100%, mas também não podia correr o risco, né? Mas, um dia a gente estava... A gente estava vindo para cá, um dia que a Cynthia me pediu para ficar do lado dela, lembra, Cynthia? Aqui pertinho, aqui para entrar na rua da mamãe, que entra pertinho do áudio, quando a gente dobra ali da State Beach para cá. Aí, nós fizemos isso, a Cynthia estava vindo, dirigindo direitinho, de repente, veio um carro do Kroger, uma caminhonete linda, preta, enorme. a gente não sabe como, do nada. E ia passando para a pista dela, mas na maior velocidade, ia bater com tudo nela, assim, no carro. E ela, na hora, teve reflexo, puxou o carro, e aí o cara se consertou, mas foi um susto muito grande, mas foi um livramento. A gente podia estar conversando também, que a gente estava conversando, ela podia estar distraída, né? É só um exemplo, né? das coisas. Uau, sim. Amém. Então, desse ponto que nós fizemos, levantamos, gente, a vida é muito mais do que comer e beber, e se vestir. Amém? amém. Você já viu que até às vezes a bênção, Que chega uma roupa usada, até uma roupa, até a roupa usada, aquele que a gente ganha, Um saco de roupa usada, vem roupa novinha no meio. É. Com etiqueta tudinho, né? Eu achei incrível isso. E aqui é uma tese, que no Brasil a gente não ganha nem o saco. A usada do rasgado. Não, o saco é o saco mesmo. É. O saco mesmo. É o saco mesmo. A vida tem toda razão. O saco é o saco mesmo. É. É. É só uma bunda de comente. Essa foi boa, Davi. Os clientes usaram é usada mesmo. Quem tem que falar? Eles sempre dão roupa para a gente, mas nunca a roupa usada. A usada é usada mesmo. Não tão usada. Não, não tão usada. E tem uns que tem etiqueta que eles dão. E eles quase o filho nem usa. No Brasil. Ah, você vai me dar o meu tênis ali. Chega assim, o tênis todo rasgado. Aí. Ah, Isaac. Obrigado. Você é muito irritável. Você é muito irritável. Você é muito irritável. Você é muito irritável. Rasgado. Não lembro. Eu estava rasgando. 26. Vamos lá para 26 agora. Aí Jesus vai aprofundar. Vai aprofundar esta sombra. Olha lá, gente. Isaac. Isaac, escuta. Olha aí, Isaac. Jesus vai aprofundar o assunto. Observai. Isaac. 26, né? Sabe o que é observar? Olha. Olha. Então, observai as aves do céu. O que é que acontece? Olha aí. Ela não semeia, não colhe, nem a junta em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. O cavalo. A cobertura não valeis vós muito mais do que as aves. Não é verdade? Os pássaros aí, ó. Eles comem aí das frutas. Eles comem semente. Eles estão se alimentando. Aquelas penas lindas, né? Aqueles pássaros estão voando aí. A gente acha tão bonitinho. Então, a Bíblia diz que... Jesus falou que ele... Deus cuida das aves. Amém? Deus criou o sistema. Olha só. Deus criou o sistema na natureza para cuidar das aves. Das aves. Certo? Certo. Exato, só alimentar. Deus já... Gente, Deus já preparou tudo. A fruta fica madura. Ela cai da árvore. Aí ali, o pássaro vai lá, fura aquele fruto. Ou vai na árvore mesmo lá, fura. E aí vai comendo, vai se alimentando. Tem uma... A natureza toda está em harmonia, né? Para botar em prática os prontos de Deus. O desenho de Deus foi projetado por Deus. E assim funciona. Tem a harmonia na natureza. Então, pergunta. Outra pergunta retórica. Porventura, não valeis vós. Ou seja, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Sim ou não? Será que para Deus você vale mais do que as aves? De que as... 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 Será que para Deus você vale mais do que as aves? Pensamente. Sim. Sabe por quê? Porque você foi criado a imagem e semelhança de Deus. De toda a criação de Deus. Você foi a primeira semelhança mais semelhança. Sim. Você é a única criação de Deus que foi feita a imagem e semelhança dEle. Tem alguns que me botam na minha vida, na sua vida, que são parecidos com os atributos de Deus. Nós pensamos, nós nos emocionamos, nós amamos, nós sonhamos, nós nos relacionamos com as pessoas. São atributos de Deus. Nós fomos criados na semelhança de Deus. Amém? Então, sim, nós temos mais valor do que as aves. Então, pergunta de Jesus, se Deus cuida, ou se Deus cuida dessas aves, será que Deus não se importa por nós e vai cuidar de cada um de nós? Na verdade, aqui vai. Vamos ler o texto. Verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? A minha Bíblia está assim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A minha está assim. É. E nenhum de vocês pode... Encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Então, não é verdade? Por mais que a gente queira, a gente não pode fazer nada. É isso aí que está dizendo. A sua ansiedade e a sua preocupação não vai mudar aquilo que tem que ser. A Bíblia diz que, em Salmo 139, que, gente, tudo já foi determinado. Aos dias nossos, como é que vai ser o meu dia, como é que vai ser o seu dia? Tudo já foi determinado por Deus. Tem coisa que você não vai poder mudar. Não adianta você se preocupar, não adianta você tentar mudar as coisas. Tem coisa que você vai ter que passar por ela. Eu já passei por algumas coisas aqui também. E olha, vou falar para você. Fiz de tudo que eu podia fazer para mudar a situação. Não consegui mudar. Até o ponto que eu tive que reconhecer que eu não tinha realmente o controle daquela situação. E eu tive que orar a Deus. E acalmar meu coração. É, isso é um questão. Acalmar meu coração e realmente confiar que Deus estava no controle. Deus ia cuidar de mim também também também. Tem horas que você realmente, você é tentado, você é cercado com as circunstâncias difíceis. E você quer a saída mais rápida. Você quer a solução mais rápida. A solução mais rápida nem sempre é a solução de Deus. E muitas vezes não é. A solução mais rápida é a solução de Deus. Amém? Muitas vezes aqui a Cecília sabe disso. a Cecília, a Bete, eu já falei demais. Ai, gente, aguento uma coragem aqui atrás. Vamos embora. Já falei um monte de vezes isso. Aí eu vou, começo a planejar, começo a pensar, começo a fazer plano e tudo. Aí Deus vai, murcha a minha bola na hora. Deus tira minhas forças. Deus fala para eu mudar. Deus fala para eu fazer isso. Já tentei, já tentei mudar daqui várias vezes. Deus nunca deixou para eu mudar. Pode até ser que mude, né? O futuro. Mas, assim... Quando eu mudei de volta para cá, foi uma coisa engraçada. É uma história confusa. Não dá para contar toda a história para você, que não conhece o contexto. Mas... A gente mudou, né? Eu queria tanto mudar, 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 mudar. Aí Deus abriu uma porta. A gente mudou. Mas eu insisti muito com Deus, para mudar. Parece até que Deus deu aquela vontade permissível, né? Não. Onde não era o plano original de Deus. Mas a gente queria tanto, queria tanto. Deus permitiu. Vai logo. Vai. 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 Vai lá se quebrar e você volta com o tempo. Tá. Mais ou menos assim. Que alguém já... E na Bíblia parece que existe essa vontade permissível. Onde Deus não quer te dar alguma coisa. Só que você insiste muito. Deus deixa você experimentar alguma coisa que não era o plano dele. Mas depois você fala, por que isso aconteceu? Por que o senhor deixou acontecer? Por aí. Por aí. Isso aqui a gente voltou, né? Quando a gente voltou, a situação foi tão complicada de a gente voltar. A gente voltou sem dinheiro nenhum. E eu tive que penhorar um carro. Coloquei todas as minhas coisas no caminhão de mudança. E voltei, né? Pra cá, com esse caminhão de mudança, é caminhão cheio. E eu tinha três dias pra ficar com o caminhão. E eu não consegui achar o aluguel. Porque eu tinha que achar o aluguel primeiro pra poder tirar as coisas do caminhão. Porque eu não ia levar pro storage, porque eu não tinha dinheiro. Pra pagar storage. Uma situação muito complicada. E graças a Deus que o senhor levantou aí nos passagens pra me ajudar. Algumas pessoas que o senhor levantou na época. Uma das pessoas que até ajudou na situação pra gente poder pagar aquele primeiro dinheiro no aluguel e tal. E a gente conseguiu mudar. O apartamento foi um pôr de Deus. Pôr de Deus. Porque a gente, com a mudança toda dentro de um caminhão, procurando aluguel. Ninguém queria alugar pra gente. E aí vem a provisão de Deus, né? Olha a provisão de Deus. A gente procurou, procurou. Ninguém queria alugar. Porque a creche que isso tava aluguel. E aí eu senti de Deus. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, tinha um gerente que era hispano. Que é muito difícil você achar nessa área um gerente hispano. Muito difícil. Nessa área que a gente mora aqui, você quase não encontra. E... No começo da conversa, não sei se ele perguntou se eu falava em espanhol. Não sei como é que foi. Eu sei que eu acabei falando que eu falava um pouco de espanhol. E eu falava com o português, você fala o português, você é do Brasil. Eu falei que era do Brasil. Isso aí, eu já fui no Brasil. Ele disse, foi no Brasil, poxa, que legal. Onde é que você foi? Você foi em Manaus. Ele foi só de Manaus. Sai daí. O cara tinha sido de Manaus. Deixa ele. É de Manaus. A cidade que ele foi de Manaus. Vinta aí. Bem, já é difícil achar um americano, um hispano que foi no seu país. Em Manaus é muito mais difícil. O pessoal vai, o pessoal vai pro Rio, pra São Paulo, pra Almeida, se for. Deita aí. Geralmente é aquela área lá, né? Pra negócios. E Manaus é muito difícil. Sei que nisso ele já ficou ali amigo e tudo. E fez a aplicação e passou. Ele mesmo passou, mas que eu aprovou a nossa aplicação. Provisão de Deus, né? A gente conseguiu entrar nesse apartamento e estamos lá até hoje. E Deus já mudou a nossa cabeça muito nesse lugar lá. A vida é mais do que comer, beber e vestir, amém? Tem aluguel também. Deus sabe do aluguel. Deus sabe do aluguel. Não dá. Então, vamos te apagar o aluguel aqui. Se você passou pelo que eu passei essa semana passada, a gente tem que ficar juntando dinheiro. E ir controlando as contas pra ver se pagava, juntou, juntou, juntou e pagou. Sim, não sei. É o sujeitinho. Não é verdade? Daí você já fica com medo, né? Porque se você chegar no dia que você não pagava, vai acontecer no dia seguinte ou depois de dois, três dias. Volta. Né? Porque geralmente eles têm... É quando a pessoa não consegue pagar, que chega em casa, as budiguinhas já estão tudo lá no meio da rua. Despejo. Eles jogam tudo no meio da rua. Não é só o aluguel de preocupação, né? Preocupação com o filho, preocupação com muitas coisas. O gênero são muita coisa relacionada, né? Hã? Não sei muito. Né? Porque... É assim, porque... Quando eles estão aqui, eles acham tudo seguro, assim. Os filhinhos, os filhinhos. Eles deixam os filhos, os pequenininhos, até não, até não. Ah, é verdade. Se eu quero. Ele quer dizer, sim, que eles não têm a mesma preocupação com filhos. Igual a gente tem, porque as crianças indianas ficam dispersas, assim, nos condomínios. Eles acham tudo... Eles acham muito seguro, entendeu? Em relação ao país deles. O país deles é muito... Esse é muito noite. Ah, tá. Entendi. Vamos pular alguns versículos, vamos ler o verso 33 e o verso 34, amém? Ok. Vou ler o verso 33. Você continua explicando, né? Sobre essa questão, que você não está preocupado. Não fica preocupado. Verso 28, eu vou ler o 28 primeiro. Por quem andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como cresce o livro do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida do campo. Deus cuida de vocês. Amém? Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está aqui a solução para todas as suas necessidades. Amém? Está aqui, ó. Esse é o texto. Amém? Está bem aqui, ó. O que você vai fazer quando você estiver com necessidade? Com necessidade difícil, com coisas, com grandes desafios na sua vida, com grandes montanhas, como a gente fala no Brasil. Você vai buscar o quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Gente, todas as coisas, é todas as coisas. Amém? Vamos contar um testemunho para vocês, recente, que eu mesmo fiquei impressionado. Já desceu o peito numa loja de música. Cheguei lá. Eu falei para os rapazes, eu queria comprar uma corda de violão. Eu só quero essa corda aqui de baixo. Essa corda bem aqui, ó. A última corda. Porque o teu violão está na tegrada. Aí o cara olhou, olhou, procurou, 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 não estava achando. Só tinha um pacote com elas completo. Aí, opa, deixou do lado. Aí, apareceu um amigo dele para ajudar. Aí não estava achando, não acharam, não acharam, não acharam. Aí o cara disse aí, disse assim, espera um instante aí. Aí foi lá para outro lugar. Aí achou a corda. Aí perguntou, quanto é? Não, opa, leva. Você toma mais uma pra ti. Aí me deu duas cordas de violão. Que assim, tá. Tem certeza que você vai pagar ela, não? Não, pode. É uma loja grande, uma loja que, assim, tudo que você compra, paga lá, sabe? Primeira vez que me deram qualquer coisa nessa loja. Aquela guitacenta ali. Você passa a chave. Não, eu fui saindo com as cordas na mão, assim, com medo, né? Porque, poxa, você me vê saindo com duas cordas de violão na mão. Não tem certeza, cara, que eu não tenho certeza que você vai pagar, não. Fui saindo, assim, na porta com o cara, né? O cara me acompanhando, né? Eu com medo. Tem certeza. Eu com medo, né? Mas é assim que Deus faz, gente. Você está entendendo? Deus, ele tem todo o poder sobre as pessoas. Ele tem todo o poder sobre as empresas, sobre qualquer pessoa que tem poder, que tem autoridade nesse mundo. Amém? Ele pode tocar no coração das pessoas. Aquilo ali, sabe lá o que é que é? Essa pessoa sobra de estoque, sei lá. O cara podia, né, ver? Se é o gerente, eu acho que ele é o gerente, não sei. Achou que podia dar uma corda para o meu amor. E eu saia assim, sem impressão, né? Entrei para comprar uma corda de violão, saí com duas cordas de violão e não paguei um tostão. Uma benção, né? Uma benção. Olha, já teve coisa, gente. Já teve coisa que a gente foi comprar em loja. Deus cuida, né? Tem coisa que a gente foi comprar em loja. Chegou na hora de pagar, o preço estava errado, não era aquele preço. Era um preço menor. Esse é um maninho. Pois é. O que é? É a benção de Deus na nossa vida, gente. Entendi. A pergunta que você tem que fazer para você hoje é a seguinte. Eu estou buscando o reino de Deus? Eu estou buscando a justiça de Deus na minha vida, entendeu? Eu estou me esforçando para eu, para ser essa pessoa que promove o reino de Deus, para ser essa pessoa que é representante de Deus aqui na Terra. Entendeu? Porque se você estivesse nessa pessoa, você pode ficar descansado, você pode ficar descansado, que Deus vai cuidar de tudo aquilo que você precisa. Amém? Está aí, Noêmia? Eu falo para você, profeticamente, bíblicamente. Está aqui a solução para você ter um reino novo. Você está entendendo? Está aqui nesse texto aqui. Está aqui. Você precisa de um reino novo? Busque o reino de Deus, e a justiça de Deus. O que você precisa vai ser representante. Amém? Então, é promessa de Deus. É promessa de Deus. É uma necessidade que você tem. Você crê. Você tem fé. Ele, não é promessa. Vai acontecer. Você lembra o que aconteceu com aquela mulher que ela estava... Você lembra que Jesus estava numa multidão? Uma multidão. E uma mulher, ela viu Jesus de longe, e ela pensou no coração dela assim, Se eu apenas tocar no manto, na borda do vestido dele, eu vou ser curado. Isso é fé, gente. Se eu apenas tocar... Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A mulher conseguiu pegar... A mulher conseguiu pegar... A mulher do fluxo de sangue, né? E a Bíblia diz que ela foi curada na hora... E Jesus percebeu. Jesus percebeu. A Bíblia diz que Jesus percebeu que dele saiu o poder. Gente, gente, nós estamos lidando com Deus. Nós estamos lidando com a pessoa de Deus. Jesus é Deus encarnado. A mulher foi curada. Ele percebeu que a mulher foi curada. E ele tem uma interação com ela. Então, é desse Deus que nós estamos falando, né? Que tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode curar mesmo. Eu lembro de um testemunho e... Eu acho que... Eu não sei se eu coloquei no livro, não lembro. Até eu fiquei surpreso. Pois, eu estava fazendo evangelismo e convidando pessoas para o culto. Lá em Manaus, na igrejinha lá em Manaus. E eu estava com... Eu não tenho certeza se o Júlio estava comigo. Mas o irmão dele estava comigo. O Jânio, que é o irmão desse rapaz que... Possivelmente vai estar aqui com a gente. E a gente foi na casa de uma irmã. Porque a gente estava passando por perto e a irmã nos chamou para orar por ela na casa dela. E nós fomos na casa dela mais ou menos umas três horas da tarde, no sábado da tarde. A ideia era o seguinte, era convidar a pessoa, né? Na parte da tarde. Porque a noite a gente ia ter culto de jovens, no sábado da noite. Então, a gente vai evangelizando, convidando, né? Um folhetinho. Ela vem para o culto, começa a estar às sete horas da noite e tal. E aí, paramos em algumas casas de irmãos também. E a irmã nos convidou para orar. Aí, na hora que nós estamos na casa desse irmão, ela chamou a vizinha dela para receber a oração também. Eu disse, rapaz, não era pastor na época, era irmão da igreja. Não, irmão geral, pensa a senhora assim, 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 que precisa de oração. Tá? Então, chame ela, tá? A vizinha do lado. Aí, lá vinha a vizinha do lado. Só que a vizinha do lado, ela veio pulando só com o pé, parece saci, né? E uma das pernas dela estava dobrada. Estava muito machucada. Então, ela veio pulando porque ela não conseguia esticar a outra perna. Perna dobrada assim para cima. E eu machucava muito grande aquela perna. E ela não conseguia esticar a perna. Aí, a gente já foi elaborando. Fizemos uma oração por ela. Por aí, aquela oração normal. Uma pessoa distante na casa, fez uma oração pelo doente, dos enfermos da casa e tal. O que aconteceu, gente? Antes de eu terminar a oração, o finalzinho da oração, eu já estou, assim, acho que dizendo o amém, alguma coisa assim. A mulher começou a gritar, falar algumas coisas que tinha sido milagre, milagre. A mulher tinha tínhado a perna dela, não estava nem vendo. A mulher começou a andar, começou a dizer, eu fui curado, eu fui curado, é um milagre, é um milagre. E eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com o que Deus fez. Naquela noite também a gente orou, naquela tarde, desculpa, naquela tarde a gente também orou pela dona da casa, que tinha um problema no ouvido. E ela disse que um dos ouvidos dela abriu um pouco mais a audição dela naquele mundo urlado lá. não foi que a gente... A gente vinhogou especificamente. Durante a oração, a gente fez uma oração pela casa, pela família, né? Mas é esse Deus que nós estamos servindo, você está entendendo? O Deus que tem poder de curar, que tem poder de restaurar, que tem poder de fazer coisas tremendas, até quando a gente nem pede. Está bem? Está bem? Está bem. a gente entrou em vários médicos já estava até meio que conformado com a lesão dela aí eu acho que ela está sem concentro de novo perguntas perguntas ou comentários em cima do que foi ensinado nessa noite tem alguma coisa tem um comentário é porque é o seguinte a palavra fala que a gente deve confiar muitas vezes a gente não confia porque a gente está vendo o problema tão grande você perde total esperança e eu acho que essa falta de confiança esse desespero é porque a gente já não está olhando mais para Deus e aí eu me lembro daquela passagem que fala que Jesus estava andando sobre as águas e aí Pedro com aquela fé toda falou deixa eu andar e aí vem aí quando ele está andando ele olha com a onda passando olha o vento soprando e de repente ele perde o foco e começa a afundar então muitas vezes a gente vê assim mesmo com Jesus ali na frente a gente ainda com vida a gente ainda se confia e olha que ele andava com Jesus fisicamente exatamente então esses dias eu tenho aprendido isso porque as vezes a gente falar de fé é tranquilo falar a gente viver a fé já é um pouco mais tem até uma coisa que o pessoal fala fé é você botar o pé e Jesus depois botar o chão quero encorajar também a essa confiança mesmo que Deus é um real e se a gente confiar de fato ele vai ele vai fazer algo muito melhor do que a gente está pensando mais alguém? é porque as vezes a gente lê a bíblia e a nossa mente está voltada só para as histórias da bíblia de fato daquele tempo e as vezes a gente esquece de comparar as histórias bíblicas do passado com as histórias bíblicas de agora porque agora nós vivemos no contexto com as histórias diferentes e as vezes a gente só pensa assim ah, mas Deus foi uma mulher que estava com sangue de sangue e o fato de Pedro duvidou quando estava andando mas ele só fala do fulano e tal, como se fosse uma história só que ficou lá na bíblia a gente muitas vezes esquece de viver aqui no dia a dia não é isso? o que você quis falar? é, amém e é verdade e o que eu falava também é muito importante que a situação, a situação da vida elas nos cercam, né com dificuldade, com problemas e a gente perde o fogo é verdade a gente começa a olhar as circunstâncias de visólogia e as vezes mesmo mais alguém, mais alguém Gaúcha 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 eu só sei que estão pregando para não estar preocupada o que eu mais sei que está preocupada é com a mesa, né a menina cambaleando quase fica a cara ali depois pisa no cachorro vocês desculpem porque está difícil é que na prática está louco é só o carro é só mais alguém, mais alguém comentário comentário, participação comentário, participação pergunta ele está dormindo no colchão dele tem mais alguém? comentário, participação pergunta a gente não pode esquecer de orar pela pastora David Lane que ela estava no hospital com uma perrada de aranha era a aranha vermelha? não sei era aquela primeira? aqui, hoje ela mandou um anjo você ainda tem uma aranha que é muito perigosa a aranhazinha desse tamanho que é perigosa ela que compra ontem eu matei uma aranha na pia vermelha marrom gente, eu não sei que cor que era aranha só sei que ela estava no hospital e viuração meu primo que foi picado pelo escorpião amarelo mas ela teve alguma reação alérgica? por isso que ela teve que ir para escova então vamos fazer já que ninguém tem comentário tem mais uma participação a gente vai fazer perigosação só que já está a gente vai fazer o coletivo também né? como é que só vai ficar? 36 anos vamos fazer uma oração não 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 então vamos lá se Deus é por nós Quem será contra nós, quem será contra nós, agindo eu, quem entenderá, a tudo posso, a quem me fortalece. Glória, glória, glória. É claro que ela está melhor.